Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da ProTec, o alto-falante coaxial MG260 mais driver QVS. O modelo será comercializado em série limitada com o combo do MG260 e o driver QVS204Ti de 60 watts RMS. Aproveitando o grande sucesso nas redes sociais do projeto da caixinha de som do Neymar. Esse projeto foi feito pelo Marcelo Chimenez da Expert Electronics, onde foram utilizados modelos similares de alto-falante e driver para proporcionar ótima qualidade e desempenho nos médios e agudos, combinado com um sistema extremamente compacto. Há ainda a possibilidade de adquirir o modelo de 8 polegadas na mesma combinação, bastando entrar em contato com a fabricante. O modelo de 6 polegadas em versões de 4 ou 8 ohms em bobinas simples e o driver inicialmente em 8 ohms. O kit proporciona elevado desempenho em um som externo, por exemplo, onde o MG260 conta com um conjunto motor bem parrudo para um modelo de 6 polegadas, com ímã de 134 milímetros, quase do tamanho do próprio alto-falante. O modelo utilizado de driver da QVS possui diafragma de titânio, o que o deixa com duas vantagens. Alta sensibilidade de 108 decibéis e amplo range de resposta, chegando até 20 mil hertz, eliminando a necessidade de super tweeters no projeto. Sendo assim, para complementar o sistema, o sistema, basta utilizar um alto-falante de grave, como um subwoofer, para ter todo o aspecto audível, com ótima qualidade e pouco espaço ocupado. Excelente opção para um projeto de caixa de som residencial Bob Esponja e até caixas trio de pequeno porte. Para sua aplicação nas portas de veículos no local original, pelo tamanho do conjunto motor junto com o driver, fica bem mais difícil a aplicação por causa da sua profundidade total. O preço parte de R$ 450,00. Veja mais algumas informações sobre eles. O MG 260 é basicamente o mesmo modelo comercializado pela fabricante. É montado em uma carcaça em chapa de aço e possui conjunto mecânico composto por cone de celulose, bora de tecido impregnado de onda dupla, coadição, logo gravado do cone, terminais soldáveis e cordoalha torcida. A bobina é feita com forma de instalamento com fio de alto desempenho CCAW. A diferença do modelo coaxial é que o plugue de fase foi retirado, contando com uma garganta que faz a transição da saída do driver até a corneta frontal. Esta foi especialmente projetada para ele, contando com tamanho reduzido, não limitando os movimentos do conjunto mecânico, além de possibilitar também a aplicação de uma tela frontal. A resposta do MG 260 fica em torno de 90 a 5.500 Hz. O driver da QVS é bem compacto e oferece ótima relação custo-benefício para o modelo de titânio. Possui estrutura reforçada em ABS, bobina com fio de CCAW e conjunto magnético projetado em sistema FEM. Sua resposta é de 800 a 20.000 Hz. O corte para sua aplicação pode ser feito de maneira mais simples, utilizando capacitores e resistores, ou de maneira mais profissional, conseguindo extrair mais desempenho com a utilização de um processador ou crossover externo. Os cortes recomendados HPF são para o médio 150 Hz e para o driver 1500 Hz. Veja as especificações completas de ambos. Qual sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse sonautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Tchau! Tchau!